E olha o Henrique Castelli, conferindo os lançamentos, tudo bem Henrique? Claro, tudo bem, tudo ótimo. Tá falando pro Sul, problema de moda, como é que é a moda pra você, teu guarda-roupa, o que você curte mais? Cara, o meu varia demais, a cada época eu tô me vestindo de um jeito, sempre procuro vestir o mais confortável, né? Sei lá, eu vou mudando, não tenho um estilo próprio. É uma marca especial que você gosta? Às vezes eu fico mais largado, às vezes depois eu fico mais arrumado, vou mudando. Tá todo de terno hoje, daqui a pouco eles já pisem na passarela, fala um pouquinho da tua roupa. Aliás, muitos falavam que de um modo geral as roupas do teu personagem eram o teu estilo, era mesmo ou não? É, um pouco. Eu descobri ali uma coisa nova, umas roupas confortáveis, é o que eu gosto, né? Projetos agora pra esse semestre? Eu devo fazer agora uma novela na Globo, né? Só que eu não sei nada da novela, então não posso adiantar nada. O título não sabe, né? Não sei nada, mas com certeza ainda é esse ano e... Aí vocês vão saber daqui a pouco, é que eu não sei nada mesmo, acabei de chegar de viagem, então não. Onde é que andava? Estava nos Estados Unidos, eu voltei agora. Folga, folga? É, folga um pouquinho. O que o Henrique Castelo faz nas horas de lazer? Não, olha, futebol, né? Futebolzinho, cinema, que eu adoro. E a música? Aquele violão ficou só na novela? Não, eu... Eu ainda arranho um pouquinho em casa. Momentos assim de relax, curtindo o corpo, a saúde, o que você faz assim, pra estar de bem com o teu físico? Eu jogo bolas, geralmente, uma, duas vezes por semana, é a única coisa que eu faço. Na novela você é um profissional que curte música e tal, o Henrique Castelo também curte? Eu adoro. Eu já tocava um pouco de violão popular, mas o personagem toca um violão clássico, então eu tenho que fazer aula, porque é um outro tipo de postura, instrumento, outro instrumento, né? Então tô fazendo aula. A última vez que eu falei com o Henrique Castelo foi num evento de moda que ele desfilava para Yashman, Y-Man, lembra? Em Porto? Não, não, foi naquele hotel Unique, lá em São Paulo. Unique, pode ir, é, lá no Prieta Portê. É, mas igual você tem diversas participações Brasil afora, desfilando, você curte isso aí? É, vou como convidado, né? Não como modelo, que não é a minha área. Mas no começo era, não é? Você já tornou? Não, nunca fui, nunca fui. Eu vou só brincando como convidado, né? Descontraído, essas coisas. Mas vamos falar do teu trabalho aí na novela, né? Cabelo escuro. Vamos, agora mudou um pouco, cabelo preto. Estamos trabalhando pra caramba, acho que é uma novela bacana, tá um sucesso, apesar do trabalho intenso, mas é um personagem diferente, muito bom de fazer, um clima da novela ótimo. A série ficou maior, e pra diblar isso aí? Ah, é tranquilo, a gente sabe que é normal, então, quando a gente pode falar, a gente fala, quando tem muito tumulto, não dá pra falar, eu acho que é normal também, a imprensa também sabe disso. Então, quando dá pra falar, a gente fala, como eu tô falando com você agora, quando não dá, não dá, eu acho que todo mundo entende, né? Normal. E essas tuas aparições Brasil afora na passarela aí, momentos de modelo? Estão passando bastante, acho que estão gostando. Dá um reforço, dá um reforço. Estão gostando, assim, estão me dando bem com os desfiles, né? Acho que o pessoal tá gostando, apesar de não ser modelo, né, assim, mas acho que estão me saindo bem. Obrigado. Valeu, abração.